Então, eu queria introduzir esse conceito de distribuição de quase probabilidade. Então, isso é uma definição que eu vou fazer, mas... É meio que uma ferramenta de visualização. Eu não vou entrar muito em detalhes de onde vem isso, nem porquê, mas a gente vai encarar mais como uma forma de visualizar, de maneira intuitiva, os estados quânticos da luz. Então, a definição da distribuição de quase probabilidades é essa daqui. Espera aí que meu computador resolveu... Engasgar. Então, uma distribuição de quase probabilidade para um estado ρ, ela vai ser uma função de um número complexo α, e ela é dada pelo valor esperado da matriz de densidade ρ, que é um estado coerente α. Então, essa é a definição desse bicho aqui. Distribuição de quase probabilidade. Posso meio que interpretar isso como sendo dado um estado misto ρ, eu posso pensar nisso como a probabilidade de eu projetar o meu estado ρ num estado coerente α. Então... o traço disso aqui, né? Isso aqui é uma soma em N. N, O, α, α, N. Aí eu posso trocar este carinho de ordem. e isso aqui vai me dar uma soma em N, α, N, N. Aqui eu vou ter ρ, α. E como os estados de foco são uma base completa, isso daqui é igual a α, ρ, α. Então, essa é meio que a probabilidade. Eu te dou um estado quântico rodo, no campo eletromagnético, sempre monomodo, a gente está trabalhando. E aí eu te pergunto qual é a probabilidade de você medir ele num estado coerente alto. E aí a probabilidade é dada por essa distribuição de quase probabilidades aqui que o pessoal chama. Às vezes isso é chamado de Q-function, ou Quase Probability Distribution, ou algo assim. Q-function, ou Q-Representation. Então, vamos ver como é que é essa distribuição de quase probabilidade para alguns estados. Então, para o estado do vácuo primeiro, para o mais simples. Então, para o estado do vácuo, isso daqui vai ser α. 0, 0, α. Esse número complexo é conjugado desse. Então, esse aqui é o módulo de 0, α, α², que é igual a exponencial de menos módulo de α². Então, eu posso representar isso no plano complexo, aqui está a parte real de α. Aqui está a parte imaginária de α. esse estado de vácuo, ele é uma gaussiana centrada em zero, decai exponencialmente, conforme eu saio para fora desse, conforme eu aumento essa parte real e a parte imaginária de α. e a gente representa ele como essa bolinha aqui, simplesmente. Isso aqui é para... Você pensa nisso como sendo uma gaussiana centrada em zero, decaindo nesse espaço da parte real e da parte imaginária de α. Tudo bem, gente? É só uma representação do estado vácuo. A gente pode fazer a mesma coisa para o estado termal. Então, com o estado termal, a gente vai ter a distribuição de quase probabilidade do rôo termal de α. Isso aqui é igual a uma soma em α. Essa aqui é a distribuição de Bose-Einstein. A distribuição de probabilidade é o pn fótons no meu estado termal. Ds α. Então, uma continha tranquila de fazer, a gente já sabe. Isso aqui vai ser uma soma em n. Deixa eu fechar o máximo de coisas que eu conseguir aqui, porque o meu computador está dando problema. Vou fechar isso com fone. Fecha isso. Fecha isso. O computador não está colaborando hoje. Fecha isso. Fecha isso. Quantidade de coisa aberta Sempre um problema Esse aqui eu vou precisar depois Vamos ver se ele melhora Então esse daqui vai ser A soma de Pn Módulo de n Alfa quadrado Que eu posso escrever Como uma soma em n Esse Pn Eu já vou introduzir o que ele é daqui a pouco Mas a gente pode colocar esse carinha aqui Isso aqui vai ser módulo de alfa quadrado Elevado a n Dividido por n fatorial E aqui eu vou ter Exponencial de menos módulo de alfa quadrado Isso vem daquelas contas de estado coerente Lá em cima Essa soma em n vai ser Aqui eu tenho O valor médio de n Elevado a n Fingido por 1 mais o valor médio de n Elevado a n mais 1 Vezes módulo de alfa quadrado Elevado a n Vezes por n fatorial Elevado a menos módulo de alfa quadrado E aí eu posso Tirar um fator de 1 sobre 1 mais n aqui 1 mais o valor esperado de n E agrupar Da seguinte maneira Eu posso falar que isso aqui é n Sobre 1 mais Valor esperado de n Módulo de alfa quadrado Tudo isso elevado a n Dividido por n fatorial Vezes a exponencial de menos módulo de alfa quadrado Então aqui eu reconheço a série da exponencial Então isso aqui vai ser 1 sobre 1 mais Valor esperado de n Exponencial De módulo de alfa quadrado Que multiplica n Sobre 1 mais n Vezes a exponencial de menos módulo de alfa quadrado Então eu posso juntar essas duas exponenciais em uma coisa só Isso aqui vai ser 1 sobre 1 mais n E aqui eu vou ter a exponencial de menos Módulo de alfa quadrado Dividido por n mais n Então o estado coerente Não, perdão O estado termal Que tem em média N fótons A distribuição de quase probabilidade dele Também é uma gaussiana Só que A variância dessa gaussiana é maior Do que para o estado do vácuo No estado do vácuo Esse valor esperado de n é 0 E essa variância é basicamente 1 Então a gente pode desenhar o estado termal aqui Como Também é um círculo Centrado em 0 Só que Ele tem uma variância maior Do que do estado de vácuo Certo? Tudo bem, gente? Então são representações que a gente pode ver Então essa representação aqui Lembra como Quando a gente falou da última vez A gente falou sobre o campo elétrico Para um estado coerente E ele era uma coisa que oscilava Mas ele oscilava com ruído A gente vai ver daqui a pouco Que essas oscilações desse ruído Elas estão associadas com O diâmetro desse Desse círculo aqui Com o raio desse círculo aqui Se eu estiver no estado do vácuo O meu campo elétrico é 0 Certo? Mas ele tem uma Se eu olhar aqui Ele tem uma certa Um limite superior Um limite inferior Que ele oscila Isso está relacionado com esse raio aqui Está relacionado diretamente com esse ruído aqui Isso aqui pode ser visto Como a projeção Como, por exemplo Num dado instante do tempo A projeção desse raio aqui Numa das quadraturas Está diretamente associada com Com esse ruído E no caso termal A gente viu que era bem maior A variância era maior De novo aqui Isso é refletido Por essa distribuição de quase probabilidades Representando como um círculo De variância maior Então os dois são gaussianos O estado termal E o estado Coerente Mas o termal Tem uma Uma variância maior Ok? Então vamos calcular Para um estado coerente Agora? Ok? 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 Então a distribuição de quase probabilidades Para um estado coerente Beta Vai ser igual A essa expressão aqui Isso daqui é igual a Módulo quadrado De alfa e beta E aí eu posso fazer essa conta Eu vou fazer a conta Porque Para o pessoal ganhar Prática Nessas contas Essa conta é fácil de fazer Mas é bom A gente não quer Alguma vez Então eu vou Começar calculando Esse valor esperado De alfa com beta Então isso daqui é igual Eu vou introduzir Né? Vou introduzir A base número aqui Então isso aqui vai ser igual Uma soma em n e m Eu vou ter n Alfa Estrela Elevada a n Sobre raio de n fatorial Vezes Beta elevada a n N fatorial raio de quadrado E aqui eu vou ter N elevado a menos Alfa quadrado Sobre 2 Menos Módulo de beta quadrado Sobre 2 Vezes N Agora esse bra n Associado a esse Cat m aqui Vira uma delta Então esse aqui é uma Esse carinha Quando eu Fecho com esse daqui Vira uma delta De n e m Então isso mata Todos os termos Da soma Para os quais n É indiferente de m Então eu posso escrever isso Como uma soma única Que vai ser Alfa estrela Beta Elevada a n Vezes por n fatorial E elevado a menos Módulo de alfa quadrado Menos Módulo de beta quadrado Sobre 2 De novo De novo aqui a série Da exponencial Então essa série Sempre aparece Então vai ser E elevado a Alfa estrela Beta Menos Módulo de alfa quadrado Menos Módulo de beta Quadrado Então fator 2 Eu multiplico Tudo isso por 1 meio Mas eu estou Interessado No produto Desse cara Pelo complexo conjugado Dei O módulo ao quadrado Então daqui Eu posso tirar Que ro De um estado Coerente beta É dado por Exponencial De Menos Módulo de alfa Quadrado Menos Módulo de beta Quadrado Mais Eu vou ter Alfa estrela Beta Mais beta Estrela Alfa Isso daqui Eu posso escrever Como sendo A exponencial De menos Alfa menos Beta Quadrado Então A gente aprende Várias coisas Aqui Primeiro que A distribuição De quase Probabilidade Para um dado Valor Beta Ela também É uma Gaussiana Só que agora Essa Gaussiana Ela não é mais Centrada No zero Então se Antes eu tinha Um estado De vácuo Aqui Centrado no zero Estado termal Também Agora eu tenho Esse Fasor beta Que caracteriza O estado Coerente beta E em torno Desse ponto No plano Complexo Beta Eu tenho Uma distribuição Gaussiana Centrada Nessa variável Certo Então Isso é Uma representação De um estado Coerente Aqui Talvez Eu devo Tem que usar O mesmo Tamanho De círculo Estou sendo injusto Com o estado Coerente Com o estado De vácuo Coitado Tentar usar O mesmo Tamanho Ele está Só deslocado De De beta Então Com isso A gente vê Que os estados Coerentes Têm essa interpretação Nessa representação De quase Distribuição De probabilidades Como uma espécie É um estado De vácuo Deslocado Certo Por isso Que vocês vão Ouvir na literatura Displaced Vacuum States São os estados Coerentes E esse beta Ele é Claro É um número Complexo Então a gente Vai ter Modo De beta Vezes Uma fase Elevada E fi Então Tem essa fase Aqui Então A orientação Desse círculo Determina a fase Do estado Coerente E o módulo Da onde O vetor Aonde ele está Centrado Define O módulo De beta Que em um certo Sentido Que é equivalente Ao número Médio De fótons Então Quanto maior Esse carinho Maior O número Médio De fótons No estado Coerente Então Essa é a representação Q Ou representação De quase Probabilidade Outra coisa Maneira Que a gente Aprende aqui É que Estados Coerentes Não são Ortogonais Isso está Em contraste Com o que a gente Geralmente vê No 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 nosso curso Mecânica Quântica A gente Geralmente Estuda Estados De base Que são Ortogonais A gente Está Preocupado Com bases Ortonormais Base Da posição Base Do momento Base De foco No caso Da ótica Quântica Dos estados De número Aqui Os estados Coerentes Eles não São Ortogonais O que Significa Dizer Que eles Não São Perfeitamente Distinguíveis Acabou Peço O esquema Mental Fica Defasado Com relação Com relação Com relação A O fato De que Esses estados Coerentes Não são Distinguíveis É um negócio Muito Interessante Se você Quiser Saber A Distinguibilidade Entre eles Você pode Pensar Você pode Pensar Nesse Overlap Aqui Esse círculo Aqui A gente Pode pensar Nele Como sendo A Variança É o 1 sobre E Quando Essa distribuição De quase Probabilidade Cai Para 1 sobre E Do valor Máximo Dela Do valor Pico Então Se eu Fizer Pensar Em Dois Estados Coerentes Beta E beta linha Se beta linha Total Que ele Tem um Overlap Significativo Existe Sempre Uma Probabilidade De eu Confundir O beta Com Beta linha Isso Impõe Limite A gente Vai Ver Depois Quando A gente Vai Estudando Metrologia Quântica Limite No Que A gente Pode Medir Limite No Que A gente Pode Comunicar Também Porque Toda Comunicação Ótica Clássica É Feita Com Estados Coerentes Então Se Seu Estado Coerente For Muito 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 Fraquinho Se Estiver Codificando A Informação Lá A Informação É Codificada Na Modulação Da Frequência Do Campo Mas Ainda Assim Essa Modulação Uma onda Electromagnética Carrega Um Certo Número De Fótons Carrega Informação Sobre A Estatística De Fótons Se Você Não Tiver Uma Diferença De Fase Por Exemplo Apreciável Entre Seus Estados Coerentes Se Não For Em Bolinhas Que Estão Fora Do Um Sobre A Do Out Se A Diferença De Fase For Muito Pequeno As flutuações No número De Fótons Vão Atrapalhar Sua Medida De Fase E Você Não Vai Conseguir Distinguir Então Isso impõe Enites Para Comunicações Usando Luz Que é Essencialmente Toda Comunicação Toda Internet Hoje em Dia Acho Que é Feita Grande Parte Dela Com Fibra Ótica Com Lins De Comunicação Ótica Então Isso tem Implicações Para Comunicações Clássicas Tem Toda Essa Teoria Da Informação De Dados Usando Estados Coerentes Em contrapartida Se eu tiver Uma Uma Diferença De Fase Apreciável O Rabo Dessa Distribuição De Probabilidades Aqui É Muito Pequeno Quando Ele Chega Por Aqui Então Ele Bastante Distinguível Isso Está Embutido Nessa Expressão Aqui Essa Expressão Aqui Outra Coisa Que Vocês Podem Pensar Também É Quando Eu Acelero Uma Carga Eu Estava Falando Agora Pouco Que O Aquele O Livro Do Scully Fala Sobre Uma Corrente Clássica Gerando Um Estado Coerente Então Posso Tentar Fazer Experimentos De Interferência Usando Elétron Contar Aqui Meus Elétron Eu Vou Botar Eles Em Superposição De Eles Irem De Um Lado Para O Outro Se 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 O Estado Coerente Não Fosse Se Estados Coerentes Fossem Imperfeitamente Distinguíveis Seria Impossível Fazer Interferência Quântica De Cargas Fazer Um Experimento De Interferência De Cargas Porque Esse Carinha Aqui Se ele Vier Nessa Direção Ele Vai Emitir Um Estado Coerente Se Ele Vier Nessa Direção Ele Vai Emitir Outro Estado Coerente Vai Ter Uma Distinção Nem Que Seja Uma Distinção De Fase Para Um Observador Distante A Fase É Quantas Vezes A Onda Oscilou Da Fonte Até Chegar Até Ele Então Se Os Estados Coerentes Fossem Perfeitamente Distinguidos Se Fosse Uma Base Ortonormal Seria Impossível Fazer Isso Qualquer Diferença De Fase Nessas Ondas Eletromagnéticas Iam Carregar A Informação De Qual Caminho O Elétron Tomou Então Você Teria Uma Fonte É Uma Fonte De Descoerência Irremovível Do Seu Experimento De Interferência Mas O Que Acontece Na Realidade É Que Se Eu Chamar Isso De Caminho 1 Caminho 2 Se O Elétron For Para O Caminho 1 Ele Vai emitir Um Estado Coerente Beta Mas Se Ele For Para O Caminho 2 Vai emitir Um Estado Coerente Beta Linha Só Que Beta E Beta Linha São Muito próximos Eles São Muito É Muito Difícil Distinguir Eles Então Isso Aqui É Quase 1 Mais 2 Pro Mito Pensorial Beta Então A gente Consegue Fazer Experimentos De Interferência Desse Tipo A Mesma Coisa Vale Para Ondas Gravitacionais Se Eu Acelerar A Carga A Ondas Gravitacionais O Mesmo Argumento Você Pode Reconstruir I I Ter Uma Discoerência Intrínseca Seria Impossível Observar Interferência Quântica De Qualquer Coisa Que Tenha Massa Ou Energia Mas Não É O Caso Porque Estados Coerentes São São Distinguíveis Não São Pouco Distinguíveis Então É Um Argumento Heurístico Como é Que tem Um Jeito De Medir Isso Tipo Assim Eu Fiquei Pensando Se Colocar Um Shield Assim No Meio Para Uma Não Deferir Com A Outra Como assim Um Shield Uma Gallola De Faraday Você está Falando Que vai Acelerar E vai Espalhar A luz Para um Lado Para o Outro Então Imagina Se você Pudesse Isolar Os Dois Pedaços De Fio Uma Gallola De Faraday Não Seria Uma Coisa Que Absorver A Luz E Você Colocaria Um Detector Para Ver Qual Dos Dois Lados Transmitir Alguma Luz Não É Que Vai Sair Para Um Lado Para O Outro É Os Dois São Cargas Aceleradas E No Far Field Ele Vai Em Quando Você Estiver Lá Longe Isso Vai Parecer Uma Onda Plana Então Se O Observador Estiver Lá Lá Longe Ele Vai Ver Uma Onda Plana Mas Na Estatística Do Número De Fótons Ele Vai Ver Beta Ou Ele Vai Ver Beta Vezes Uma Fase E Essa Fase Aqui É Essencialmente A Diferença De Caminho Que Essa Onda Percorreu Se Então Você Teria É Eu Acho Que Não Porque Isso Faria Esses Caras Distinguíveis Eles Não São Distinguíveis Se Esse Beta For Muito Pequeno Entendeu Se A Diferença De Caminho For Muito Pequena Comparado Ao Complemento De Onda Que É emitido Esses Dois Carinhas Seriam Muito Pouco Distinguíveis A Onde Essas Bolinhas Na Representação Q Estão Muito Próximas Uma Da Outra Então Você Tem Duas Bolinhas Uma Um Overlap Muito Próximo Da Outra Então Eu Acho Que Teria Como Fazer Um Experimento De Tentar Fazer Um Experimento De elétrons Com Altas Energias E Sei lá Talvez Se Você Talvez Se Você Acelerar Muito O Elétron Fizer Um Interferorno Muito Grande Um Negociar Bruto Talvez Você Consiga Medir Essa Visibilidade Menor Por Causa Dessa Emissão Mas É Um Experimento É Heurístico Isso Que Estou Falando Então Assim Não É Minha Ideia Era Tipo Assim Você Mandar Um elétron Por Exemplo É No caso De Um Aí Você Cria Uma Barreira Que A luz Do Outro Lado Nunca Vai Chegar No Var Field Do Outro Então Se O Detector Apitar Então Você Tem Você Sabe Que Passou Por Aquele Outro Lado Você Tem Toda Informação Do Caminho Do Elétrico Entendi Entendi Se Você Vai Confundir Os Dois Você Sabe Que Você Vai Acabar Recebendo Os Dois Se Colocar Uma Barreira Não O Outro Lado Sempre Vai Ser Absorvido Você Sabe Se Apitou Porque Você Sabe Que Passou Como Argumentar Uma Coisa Desse Tipo Agora Na Prática Até Porque Esses Experimentos De Interferência De Elétron Na Prática É Muito Difícil De Fazer A Barreira Quando For Absorver Ele Vai Colapsar É Você Pode Medir Pelo Tempo De Chegada Sei Lá Você Pode Pensar Assim Mas Eu Acho Que É Um Experimento Heurístico Pensado Não É Uma Coisa Que Dá Para Fazer Assim No Laboratório E Também Eu Não Sei O que A gente Aprenderia De Novo Fazendo Esse Experimento Estava Comentando Ele Só Para Efeito De Curiosidade A gente Está Aprender Sobre Estados Coerentes Mas Eu Acho Que É Mais Uma Coisa Um Experimento Pensado Mas Aí Eu Acho Que Você Não Estaria Testando A Distinguibilidade Dos Estados Em si Você Separou Meio Que Separou Fisicamente Os Os Raios Não Sei Você Não Vai Estar Mais Interferindo Eles Vai Nesse Experimento Se Você Fizer Uma Coisa Muito Bruta E O Beto E O Beto Alinha Foram Quase Ortogonais Você Não Vai Mais Observar A Interferência Do Elétron Quando Você Recombinar A Função De Onda Aqui Porque Agora Você Vai Ter Que Tomar O Traço Parcial Sobre Esse Campo Eletromagnético E O Que Você Vai Ter Aqui É Uma Mistura Não Uma Superposição Então Você Vai Matar Essa Interferência Mas Assim É Só Uma Justificativa De Por Que É Possível Fazer Experimentos De Interferência Usando Uma Coisa Meio Heurística Ninguém Fala Sobre Isso É Uma Conexão Que A gente Pode Fazer Não Mas Aí Eu Pensei Uma Outra Coisa Agora Esse Argumento Vendo O fato Desse Delta Esse Fez Um Fio O Fio Ser Muito Pequeno Esse Argumento Não Falha Se Esses Braços Quando Eles Abrem Se Separam Bastante Aí Você Começa A Ser Distinguível No Farfield Então Se Esses Braços Forem Se Você Conseguir Sim Se Interferômetro For Muito Grande Provavelmente Vai Ter Uma Vai Ter Um Problema Mas Você Tem Que Calcular O Quão Grande Tem Que Ser Para Fazer Isso E Para Essa Fonte De Discoerência Funcionar Tem Que Ser Interferometria De Matéria Então Certo Sentido É Um Limite Na Interferometria De Átomos Você Pode Pensar Assim É Um Limite Fundamental Na Interferometria De Átomos As Achar Referência É Com certeza Alguém Já calculou Isso É Eu ia falar Alguma coisa Agora Mas Esqueci Ah Sim Isso Me Lembrou Um Negócio De Ótica Quântica Que É A Desigualdade De Englert Quem Quiser Procurar Depois É Um Negócio Maneiro Englert É Esse Cara Que É Ele É Professor Lá Na Em Singapura Ele É De Ótica Quântica Mas Ele É Um Do Do Schwinger Schwinger Em pessoa O cara Schwinger Tomonaga E E aí Ele Tem Essa Desigualdade Eu Não quero Entrar Em detalhes Isso É Só Um Comentário Transverso Que me Lembrou Isso Tem Formas Mais Fácil De Você Fazer Esse Experimento Mas Com Fóton Sei lá Você Introduz Aqui Você Tem Um Interferômetro E Aí Você Introduz Isso Aqui Pode Ser Um PBS Por Exemplo E Aí Você Introduz Elementos Óticos Aqui Que Executam Não Uma Medida Perfeita Mas Um Chamado POVM Que é Uma Medida Imperfeita Você Tem Informação Parcial Sobre A Polarização Do Fóton E Aí Ele Tem Uma Forma Que Eu Não Me Lembro Agora Como Mas Uma Forma De Quantificar A Informação De Caminho Que Ele Chama De Distinguibilidade E Depois Ele Junta Isso Aqui No Interferômetro E Isso Daqui Tem A Visibilidade Então Ele Mostra De acordo Com As Definições De Distinguibilidade E De Visibilidade Do Interferômetro Ele Mostra Um Negócio Tipo Isso Aqui É Modo Que Então Em Outras Palavras Se Você Tem Visibilidade Muito Boa Perdão Menor Igual Ao Contrário Então Se A Visibilidade É Muito Boa A Distinguibilidade Tem Que Ser Muito Baixa E Se A Distinguibilidade É Muito Alta A Visibilidade Tem Que Ser Muito Baixa Então Ele Quantificou Isso Tem Vários Peicos Sobre Isso Não Seria Bezos Então De acordo Com as Definições Que Ele Introduz Nos Artigos Dele É Um Mais Mas Isso É Uma Outra Coisa Também Que Lembrou Outra Coisa Agora Que Desigualdade De Heisenberg Do Tipo Você Está Pensando Na Desigualdade De Heisenberg Delta X Delta B Maior Ou Igual Um Certo Númer Você Tem As Chamadas Desigualdades Entrópicas E Essas São Funções De Quantidades Que Entropia Associada A P Mais Entropia Associada A X Isso Daqui Tem Que Ser Maior Ou Igual Que Então Tem Uma Enfim Depende Das Definições E Depende Esse Negócio A Indústria De Desigualdades É Uma Indústria Meio Maquiavélica E Toda Vê Você Descobre Uma Identidade Matemática Nova Que Essa Esse Compromisso Entre Visibilidade Distinguibilidade Enfim Tem Um braço Da literatura Nos anos 90 Início Dos anos 2000 Que é Dedicado A entender Isso E assim Eu acho Que isso É meio Que um Reflexo Psicológico Da humanidade Aceitando A mecânica Quântica Então No início Você tem Essa coisa Meio Misteriosa Que os pais Da mecânica Quântica Colocaram Lá De Certeza De Heisen E aí As pessoas Foram descobrir Novas formas De reformular A mesma Ideia Mas usando Ou quantidades Diferentes Ou um contexto Ligeiramente Diferente Então Acho Que é Meio Que um Reflexo Do pessoal Absorvendo A teoria Ao longo Dos anos E aí Gerou Todos Esses Peipos Da literatura É Interessante Maneiro Pode até Ser útil Dependendo Do experimento Que você Quer fazer Uma certa Desigualdade Pode ser Mais fácil De acessar Experimentalmente Do que Outro Então Tem o seu Valor Mas assim Do ponto de vista Fundamental Tá tudo Capturado Já na teoria Da descoerência Enfim Já tá tudo Meio que Selado Não tem nada Novo Nada de física Nova Pra gente Aprender Apesar de Pode ser útil Pra várias Coisas Posso estar Errado Mas enfim Essa é a impressão Que eu tive Bom Esse foi só um comentário Que eu queria fazer Sobre estados coerentes Mas o importante É vocês lembrarem Estados coerentes Eles não formam Uma base ortogonal Eles são uma base Que o pessoal chama De super completa Então você tem Mais estados coerentes Do que os necessários Pra você cobrir O espaço inteiro Isso vem desse fato De que eles não são Autogonais Outro comentário Que eu queria fazer É como é que os estados Coerentes Evoluem no tempo Então a evolução temporal Desses caras Eu tenho que aplicar O operador de evolução temporal Só que a Arbitoniana De um único módulo Do campo preto magnético É igual a H cortado Almeida Adaguerá Então eu estou Reescalando aqui A energia do vácuo Declarando a energia do vácuo Como zero Eu posso fazer isso Porque a energia do vácuo Aparece como uma fase global Aqui na frente E eu vou aplicar Isso daqui No meu estado Coerente alfa E esse estado Coerente alfa Com esse operador Aplicado Vez uma fase global Na frente É o mesmo estado Por princípios gerais De mecânica Então eu sempre posso A menos de uma A menos de uma fase global A energia do vácuo Ela é Eu posso negligenciar ela Em todas as minhas contas Aquele meio de H cortado A não ser que eu esteja lidando Com um fenômeno Que seja capaz De servir Em valores absolutos A energia Aí ferrou Aí eu não posso jogar fora A energia do vácuo Porque o único fenômeno Que é capaz De distinguir Em valores absolutos É o fenômeno gravitacional Então A gravidade Ela é sensível Ao tensor De estresse Energia e momento Então lá importa O valor absoluto Da energia Das quantidades Então a energia do vácuo Não pode ser jogada fora E isso é um problema Mas a gente não vai abordar Esse problema Nesse curso É Pelo menos não Então isso aqui Vai ser Exponencial de Menos I H T Deixa eu Escrever logo Abreviado aqui O H cortado Cancela qual é cortado Isso vai ser Omega T Aqui eu vou ter Aqui eu vou ter Aqui eu vou ter Uma soma em N Elevada a menos Módulo de alfa Quadrado Sobre 2 Alfa Elevado a N Sobre raiz De N Patorial Vezes o Cat N Só que Esses carinhas Aqui são Auto Esses carinhas São autovetores Do operador Adaguerá Então eu posso Escrever isso Como sendo Uma soma em N De E Elevada a menos Módulo de alfa Quadrado Sobre 2 Vezes Alfa Elevada a N E Elevada a menos I Ômega T Vezes N Vezes o Cat N Divididos por Raiz de N Fatorial E agora Observe que Isso daqui É a mesma coisa Eu posso Simplesmente Pegar alfa E trocar Alfa por alfa Vezes E elevado a I Ômega T E os dois Aparecem elevado a N Aqui nessa expressão Então isso é uma soma em N De alfa E elevada a I Ômega T Sobre raiz de N Fatorial E isso tem a mesma forma De um estado coerente Aqui Elevada a N Perdão Isso aqui é um estado coerente Com o novo alfa Que é dado por alfa E elevada a I Ômega T Ok? Então a parte real de alfa Isso daqui é a mesma coisa Que falar o seguinte Se no instante T igual a zero Eu tenho um estado coerente No instante A parte real desse cara Vai ser dada pela parte real de alfa Que é a parte imaginária de alfa Aqui eu vou ter um estado coerente No instante T Que é dado por um módulo Mesmo um módulo de alfa Vezes um cosseno Da fase original Menos ômega T E aqui um seno Da fase original Menos ômega T Então Conforme o tempo vai passando O que acontece com esse estado coerente É que ele executa uma rotação Aqui nesse sentido anti-horário Então ele vai girando assim Então essa é a trajetória Nessa representação De quê? De um estado coerente Evoluindo com o tempo Então eu posso identificar Se eu pensar em termos De mecânica quântica Usual Isso daqui nada mais Nada menos é Do que a trajetória Do oscilador harmônico No espaço de fase Se eu imaginar Que eu estou olhando Essa figura muito de longe Essa gaussiana aqui Ela fica muito pequenininha Ela vira um ponto Se eu estiver olhando Muito de longe Isso daqui é um ponto Esse ponto executa Uma trajetória circular No espaço de fase Na mecânica clássica Se eu calcular o x e o p De um oscilador harmônico Você vai ver que ele Executa uma trajetória circular Nesse espaço de fase Aqui é a mesma coisa Só que agora eu tenho Essa Incerteza quântica Associada A essa gaussiana Então ao invés de ser Um ponto No espaço de fase É uma nuvenzinha No espaço de fase Ela está girando lá Conforme a evolução temporal Vai acontecendo Então de novo Essa ideia do campo elétrico O campo elétrico Ele vai oscilando No tempo E essencialmente O campo elétrico Ele oscila no tempo Com uma frequência Omega E ele tem uma incerteza Associada Que a gente calculou Na aula passada Que é a incerteza Associada Ao estado coerente Está claro isso Gente É maneiro Essa representação Então a gente pode Usar ela Para pensar Intuitivamente Em termos de Estados termais Estado de vácuo Estado coerente E ela está conectada Com essa Com essa coisa Do estado coerente Com essa coisa Do espaço de fase Deixa eu mostrar Como é que é Só para Efeitos de Completude Mostrar como é Que é Uma função De quase probabilidade Não gaussiana Então a gente viu O estado de vácuo O estado termal E o estado coerente Todos eles Têm essa função De quase distribuição De probabilidades Dadas por uma gaussiana Mas eu posso Olhar para um estado De foque É fácil Também a conta A distribuição De quase probabilidades Do meu estado de foque Vai ser dada Pelo módulo De alfa Projeção em n Módulo ao quadrado Isso daqui É dado por Alfa quadrado Elevado a n Sobre n fatorial Elevado a menos Módulo de alfa quadrado Então esse carinha aqui Se eu fizer O desenho Na minha distribuição De quase probabilidade Você pode usar O matemático Se quiser Para fazer esse plot Legal Essa parte real De alfa Essa é a parte Imaginária De alfa A gente vai ver Que a nossa distribuição De quase probabilidades Ela é um anel Em torno do zero Para desenhar um anel Então ela é Nula aqui no centro E ela tem Esse anel Que decai exponencialmente Isso aqui Não é gaussiano Alguma dúvida Sobre isso Gente E esse anel Ele vai Mudando Conforme eu vou Olhando para n Cada vez maior Tudo bem? Ele vai sendo Dividido Por esse Por esse n fatorial Alguém quer perguntar Alguma coisa Gente? Então só um comentário Essa distribuição De quase probabilidade Tem variações dela? Tem várias coisas técnicas Em torno disso Não vou entrar em detalhes Quando eu vou comentar Só para vocês Saberem da existência Disso que eu vou falar O que a gente viu É o chamado Representação O quê? Mas tem também O chamado A representação De Glauber Sudaf Uma intuição Por trás Desse carinha Aqui Da representação De Glauber Sudaf É que Ela é uma distribuição De quase probabilidades Nos estados Coerentes Então Eu posso pensar No meu estado Quântico Roto Como Uma combinação Convexa Esse P Isso aqui Às vezes Chamado De distribuição P E a ideia É que Essa função P de alfa Ela é um peso De probabilidade Nos estados Coerentes Então Estou meio que Tentando Decompor A minha matriz De densidade Numa combinação Convexa De estados Coerentes E se esse P De alfa For sempre Maior ou igual a zero Para todos os valores De alfa Então A gente diz Que Esse Rô Esse estado Misto Rô Representa Um estado clássico Porque se isso Daqui For verdade Eu possa interpretar Esse P de alfa Como uma Probabilidade E aí Essencialmente É como se eu Flipasse uma moeda E sorteasse Um estado coerente Com probabilidade P de alfa Então Essa é a intuição Por trás Dessa Distribuição De Plaubert Sudath Se esse P de alfa For negativo Então Eu não posso Interpretar isso Como um estado Clássico Do campo Com uma mistura Estatística De estados Coerentes A gente vai ver Vários exemplos Disso O exemplo Mais simples É o Estado de foco E o final Tem a distribuição De Vigne Ou função De Vigne Que também Eu não vou entrar Em detalhes Da definição Aqui Mas é É uma Definição Análoga Quem quiser Saber mais detalhes Acho que O Daniel Ou o Igor Vão saber Explicar Muito bem Isso daqui Então Eu queria introduzir Só essa representação Que Para a gente Poder fazer Poder falar disso Mas vocês podem Perguntar Para o Daniel Ou para o Igor E eles vão saber Explicar melhor Ou ler No livro De ótima ponte São coisas mais técnicas Quem trabalha com isso Alguma pergunta Gente Professor Opa Eu tenho duas Primeiro Como você Mostra que A base De Estados coerentes É super completa Como você falou Ela tem que ser Porque Essencialmente O fato De que eles não São ortogonais Por aqui Se ela Tá Deixa eu Você tem que calcular Isso aqui Olha Você tem que calcular Essa quantidade Aqui E aí Isso daqui Vai ser Uma coisa maior Do que um múltiplo Da identidade Se for Uma base Completa Por exemplo Na posição Vou fazer Uma integral Aqui Uma equipe Quântica Isso daqui Dá identidade Isso daqui Caracteriza Uma base Completa Aqui Eu não me lembro Acho que dá 2π Vezes a identidade Uma coisa assim Tem que checar Isso aqui Mas você tem que calcular Essa integral Dá 2π Vezes a identidade E aí Você mostra Uma base Completa E aí Usando Outro Não Isso dá 2π Vezes a identidade Você mostra Uma base Completa E aí Você usando A Não Ortogonalidade Você mostra Que isso na verdade Tem que ser Essa base De estado Gera o espaço E como eles não são Todos ortogonais Você tem Um constado genérico Nesse espaço Pode ser representado Mais no jeito Nessa base De estados coerentes Então a base Tem que ser Super completa Obrigado Para calcular Essa integral Você pode fazer Uma coisa assim E usar Aquela expressão Que está lá em cima Então isso aqui Vai virar uma integral Galciana E aí Pela Integral da função Galciana Galciana em duas dimensões Porque agora A gente está No plano complexo Aí você tem que usar Aquela fórmula Integral Galciana Isso daqui vai dar Sei lá 2π Ou uma coisa assim É basicamente isso Isso aqui Obrigado Gente Mais alguma dúvida Gente É Eu tenho outra Rapidinho Porque eu esqueci O que que era Ah é Você fez essa Representação No No plano complexo Da Quase probabilidade Isso foi só Para mostrar O overlap Entre os Estados Coerentes Ou você tem Acesso direto A A essa Quase probabilidade Tipo Em experimento Boa pergunta É Depois a gente vai ver Quando a gente for estudar Detecção Homodyne Como é que mede Essas coisas Diretamente Mas você A quase probabilidade É uma coisa Que você pode Diretamente Medir Do experimento Você tem Como obter Seja caracterizando O campo Completo Enfim Função de Wigner Quase probabilidade Todas essas funções São Mensuráveis É análogo A medir a matriz Densidade Do estado Reconstruir A matriz Densidade Só que você Precisa ter Um ensemble De cópias Idênticas Do sistema E fazer várias Medidas Sobre ele Fazer estatística E aí tem como você Reconstruir ela Experimentalmente A gente vai falar Mais sobre isso Reconstruir o campo Com coisas Que a gente pode Medir no laboratório Daqui a umas Duas ou três Aulas Mais alguma pergunta Isso também é outro De te apresentar Estados quânticos Essa representação Na fase do espaço Pessoal Às vezes Usei isso Só porque é interessante Apresentar assim Não só Para demonstrar O tipo de coisa Tipo O overlap Dos estados coerentes É não É uma forma De você olhar Para os estados quânticos Ao invés de olhar Para um vetor Ou para uma matriz Densidade Eu posso olhar Para essa função Dessa variável Complexa Alpha É uma outra Representação É análogo A matriz De covariança Por exemplo Estados calcianos Ou No caso de Informação quântica Análogo A os estados Stabilizers Os stabilizers De um estado Se você quiser Então tem tudo É uma representação A função de onda Não é a única Representação Possível E a vantagem Dessa representação Na minha opinião Pelo menos É isso que eu tirei Quando eu aprendi É essa conexão Com o espaço De fase clássico É uma coisa Que você facilmente Consegue conectar Com o que você aprendeu Em mecânica clássica Com esse oscilador Harmônico Girando no espaço De fase Fica tudo Manifestado Aqui nessa representação De forma clara Que no estado quântico Se eu te der um estado Quântico Estado coerente Alfa Não tem como Conectar diretamente Aquelas funções De onda Com o que você aprendeu Em mecânica clássica Não fica Não fica uma coisa óbvia Então é uma representação Não é um big deal Você não tem que Tipo Não é nada demais É muito mais Um jargão Um linguajar Do que uma coisa nova Assim Propriamente É que é muito usado Então é Vocês tem que aprender Quando vocês forem Ler um paper De Qualquer paper De ótica quântica Hoje em dia Basicamente vai usar isso De alguma forma Ou de outra Pode desenvolver Intuição pra isso Beleza gente Mais alguma dúvida? Bom Deixa eu introduzir Uma quantidade Já tem meia hora Tá acabando Deixa eu ver O que eu quero fazer Já que a gente Tá falando De estado de foco Por último Deixa eu Fazer um comentário Antes de terminar Que não vai dar tempo De falar tudo Que eu queria falar hoje Mas posso pelo menos Terminar com esse comentário Que é o seguinte Estados coerentes Atenuados Não são Estados de fótons únicos E eu me lembro Que quando eu aprendi Isso pela primeira vez Eu fiquei totalmente Eu perdi o chão Assim Eu me lembro claramente Do dia que eu entendi Isso Que se eu pegar Um laser E atenuar A potência dele Eu posso fazer isso Colocando vários elementos Óticos Na frente do laser Que refletem Uma parcela da luz Se eu concatenar Vários desses Eu vou refletindo Uma parcela da luz Que já foi refletida De outros elementos Óticos anteriores Então a potência Vai diminuindo Intuitivamente Quando eu era criança Eu sempre pensava Que se eu fizesse isso É que nem Aquele experimento Do Do Demócratus Que você pega Uma pedra E aí você quebra A pedra ao meio Depois você quebra A metade Pela metade de novo E você vai Concatenando esse processo No final você vai Ter um ato No final você vai Ter uma molécula Ou um ato Uma quantização Da matéria Se eu pegar Um estado De luz Um estado Coerente E colocar Fazer ele passar Por um Um elemento Ótico Que Atenua ele Agora ele vai Para um Alfa linha Onde o módulo De alfa linha Ao quadrado É menor Do que o módulo De alfa quadrado Eu vou reduzindo A intensidade Do meu estado Coerente Se eu fizer isso Várias Várias vezes De novo De novo De novo No final Que eu vou ter aqui Nunca vai ser Um foto Vai ser sempre Diferente De um foto E eu fiquei Chocado Com isso Quando eu vi Porque Isso meio que É contra intuitivo Por essa ideia Do demócrata Que você Quebra a matéria N vezes E aí Para uma N grande O suficiente Você termina Ou com nada Ou com a Naquela representação Que você fez No Fasor Você vê Que isso Não vai acontecer Exatamente Exatamente Obrigado Daniel Era exatamente Isso que eu Queria falar Então Nessa representação De que Fica fácil De ver isso Que eu tenho O meu estado Coerente Aqui E aí Eu vou Atenuando 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 Eu vou Cada vez mais Chegando próximo Do estado de vaca Até que Sei lá Eu posso Atenuar Até um módulo De alfa Quadrado Igual a 1 Em média Eu tenho um Fóton No meu estado Coerente Mas isso daqui Vai ter uma representação Que é diferente Do que De um fóton Único Esse que De um fóton Ele é igual A Alfa quadrado É elevado A menos Módulo De alfa Quadrado Isso daqui É uma Uma casca Assim Completamente Diferente Do que a gente Obtém Se a gente Atenuar 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 Então O fóton É uma coisa Realmente especial Em relação A um estado Coerente Outra forma De ver isso É que A incerteza No número De fótons Para um estado De um único Fóton É zero Porque ela é bem Definida Eu tenho um único Fóton Então com 100% De probabilidade Se eu estiver No estado 1 Eu tenho Um fóton O estado Coerente A probabilidade De eu ter N fótons Ela é dada Pelo módulo ao quadrado De N Produto interno Com alfa Que é uma distribuição De Poisson Isso daqui Isso daqui Vai ser Alfa Elevada a N Vezes a raiz De N Fatorial Vezes a Elevada a Menos Módulo de alfa Quadrado Então a gente Então a gente A gente vê A gente vê Aqui Que mesmo que eu tenha Alfa igual a 1 Isso daqui vai ser Módulo de alfa igual a 1 Isso daqui vai ser 1 sobre raiz de N Fatorial Vezes 1 sobre E Então Essa distribuição De eu ter mais de um fóton Ela nunca é Estritamente zero Ela cai pra zero Muito rápido 1 sobre raiz de N Fatorial Na verdade Desculpa gente Isso daqui é a amplitude Eu fiz uma Uma lambança Aqui Isso daqui é o módulo ao quadrado E não tem essa raiz Deixa eu apagar logo isso aqui Bom Isso daqui agora tá certo Ela cai com 1 sobre N Fatorial Mas ela nunca é zero E outra coisa Que é legal de ver também É que Por essa representação Também fica claro Que um fóton Ele não tem uma fase Bem definida Porque se você olhar A fase do estado coerente É o ângulo que ele faz Com o que o fator faz Com o eixo X Aqui nessa representação De que é E pra um fóton Você vê que esse ângulo Não tá bem definido Porque ele é uma coisa Que é uma casca Que dá esse círculo todo Aqui em volta Do É como se ele tivesse Espalhado Totalmente em torno Do zero Não tem um ângulo Bem definido Ele é todos os ângulos Ao mesmo tempo Significa que não tem Uma fase bem definida Pro fóton E isso tá relacionado Com o princípio De incerteza De tempo e energia Em mecânica quântica Lá em mecânica quântica Você tinha Aquele princípio da incerteza Que é incerteza De energia Vezes O intervalo de tempo Que demora Pra você transicionar De um estado Para um estado ortogonal Ele tinha que ser Maior ou igual Do que H sobre 4 É uma coisa assim E aqui em ótica quântica Eu posso definir A energia Como sendo H cortado Ômega Vezes O número de fótons Na operadora Energia E eu posso falar Do intervalo De tempo Como sendo A fase Percorrida Dividido por ômega Que é a frequência De fótons Juntando essas duas Coisas Eu tenho que A incerteza No número De fótons Vezes A fase Que eu vou Que eu vou percorrer No intervalo de tempo Delta P Tem que ser maior Ou igual Do que I sobre 2 Então Se o meu Delta N é zero Essa Mínima fase Que eu tenho que Percorrer Pra ir De um estado Para um estado Ortogonal Ela é indefinida Infinita Então Essas coisas Estão todas Relacionadas Então Um estado De foco Ele é Fundamentalmente Diferente De um estado Coerente Isso é Bem É meio É meio Chocante Assim Na primeira vista E aí Vem a questão Natural A gente sabe Fazer um laser No início da aula Como é que você Faz um estado Coerente Coerente É o que descreve A luz Que sai De um laser Campo eletromagnético Clássico Oscilante Ele é o menor É o estado De menor incerteza Nas quadraturas Do campo E aí Vem a pergunta De como é que a gente Faz um fóton único Uma excitação Do campo eletromagnético Então eu quero apertar Um botão E aí eu quero Um aparato físico Que eu aperto Um botão E com uma probabilidade Muito próxima De 100% Sai um fóton Desse aparato físico Essa fonte De fótons únicos Como é que eu faço Uma fonte De fótons únicos Eficiente Sob demanda Eu quero Que o meu fóton Eu sou chato Eu quero ter um fóton A qualquer hora do dia Então eu quero Que ele seja Sob demanda E isso é um problema Muito complicado De ótica quântica Que as pessoas Têm várias soluções Meio tapa buraco Mas não tem Uma solução Boa para tudo Então criar um fóton É uma tarefa difícil E isso Está muito em contraste Com Arrumar um átomo Porque arrumar um átomo É teoricamente fácil Se eu tiver a tecnologia Certa Eu consigo Pegar um átomo Então tenta pensar Um pouco Por que isso Por que os fótons São difíceis De você Sob demanda Criar um fóton Único Ou um número De fótons N bem definido Enquanto que Para átomos É uma coisa Relativamente simples Então fica aí O desafio Para vocês pensarem O Daniel Quer falar Mas criar esse fóton Único É possível O que você falou Você puxou lá A incerteza Mas pensar em incerteza Posição momento A gente sabe Que é impossível Você criar um pacote De onda Com posição Uma delta Aí eu pensei Mas então Para a foto Será que está parecido Será que é impossível Você criar uma delta No número de Não é impossível Porque existe uma diferença Fundamental Entre o princípio De incerteza Posição momento E fase E energia Ou fase E número Que a fase Não é um operador A fase é um parâmetro Então Tem uma diferença Está tudo bem Você ter uma coisa Que não tem fase Bem definida Então a priori É possível Você criar um estado E além disso Você dizer Que não é possível Criar um estado De foco Com N bem definido Seja N igual a 1 Ou N igual a 2 É a mesma coisa Que você dizer Que você não pode Criar fisicamente Um alto estado De energia Do campo eletromagnético E isso seria absurdo Porque Você não pode Colocar o campo Eletromagnético Numa energia Bem definida Seria uma Seria uma coisa Meio problemática Então É possível Só é muito difícil É muito difícil Porque tipicamente Quando você tem A probabilidade De criar um fóton Você sempre tem A probabilidade De criar 2 3 4 5 E por aí vai Então Para um argumento Tipo Regra de ouro de ferro É muito difícil Você Fazer engenharia De um processo Que a probabilidade De emitir um fóton Seja Muito Alta E a probabilidade De emitir 2 fótons Ou mais Seja ridiculamente Pequena Comparável Com a probabilidade Daquele fóton Ser emitido Uma forma Que tem De criar um fóton Seria você Pegar um átomo Em um estado Excitável E esperar ele Decair Só que tem um problema Com isso O problema É que Quando você Deixa o átomo Decair espontaneamente Esse fóton Ele pode sair Com qualquer polarização Em qualquer direção Então não é On demand E não É um botão Que você Aperta Você tem que Esperar um tempo Então é uma coisa Meio Você vai ter Um estado De um fóton O N É bem definido Mas agora O vetor K Não é controlado Ele pode apontar Em qualquer direção E a polarização Não é controlada Tipicamente Emissão espontânea É despolarizada Então O difícil É você criar Um estado Puro De um fóton Único Na direção Que você quer Com as propriedades Que você quer Então é É possível Criar aproximações Disso No laboratório Mas criar Exatamente Um fóton On demand É muito difícil É Acho que nunca Assim Tem experimentos Fantásticos Sobre isso Mas é São experimentos Muito Específicos Enfim Vocês vão ver Ao longo do semestre Aproximações Uma forma De criar É fazer Uma fonte SPDC Que é uma fonte Que gera Squeezing Que a gente vai ver Na aula que vem Enfim Eu vou mostrar Para vocês Como fazer isso Beleza gente Alguma dúvida Eu vou parar De gravar aqui Para vocês perguntarem Era isso Que eu tinha Para falar Para hoje Que eu tinha